o masculino a semifinal outra semifinal semifinal do masculino né trouxeres me tá aí portanto e 100 metros rasgos masculino uma prova muito veloz conforme você pode perceber né feita aí no máximo em 12 segundos uma prova esses 100 metros né muito cansativa os atletas gastam energia extrema durante a prova e e chega chega ao final dos 100 metros exaustos né os atletas aí nós vamos tentar conversar com os atletas que aqui estão participando a gente levar essa transmissão ao vivo para você e os atletas chegam cansados e conversar aqui com um garoto e não pode se eles não pode eu pode conversar um minutinho aqui não pode né aí a não pode fica ficar complicado aqui ó o trabalho os atletas têm alguns tem uma orientação no sentido de a seguir para o descanso o que tem aqui a arbitragem que está comandando nesse momento e o salto em distância né o salto em distância